Música Quem nasce primeiro é o ovo Só te querer é o que eu quero Sangue tem gosto de ferro Bondade sua Sob a roupa do centro e tá no ar Bondade sua Sob a roupa do centro e tá No ar No ar Dinheiro no chão não tem sono Se nasce café já tem dono Fumaça se corta com aço Carne de sol vindo espaço O velho primeiro é o ovo Que medo tem quem quer o novo Só te querer com o ferro Sangue tem gosto que eu quero Bondade sua Sob a roupa do centro e tá no ar Bondade sua Sob a roupa do centro e tá No ar Tu a... Tu a... Oh... Oh... Dinheiro no chão, no espaço Quem toma café com o aço Não te querer como dono Fumaça tem gosto de sono Bondade sua Sob a roupa tu sempre tá nua Bondade sua Sob a roupa tu sempre tá nua Nua Oh